Bárbara Norton de Matos, a Rufo com o namorado Amor aos 40 anos é mais complicado. Bárbara Norton de Matos surpreendeu ao revelar, na sexta-feira, 13, durante a conversa com Manuel Luís Goxa. Na TVI, que não queria falar sobre o namorado, José Maria de Abacaziz Soares, por estava amuada com ele. Agora, questionada pelos seguidores, a atriz de 43 anos revelou que a situação ainda não está resolvida. Em relação ao tão falado amucou José Maria, ainda estou um bocadinho amuada. Mas faz parte das relações. Às vezes estamos bem, outras vezes estamos mal e, como eu disse, o amor aos 40 anos é muito mais complicado do que aos 20 ou aos 30 anos. Revelou, explicando de seguida, já tens toda uma bagagem e logística de filhos. E de medos, de te entregares a alguém com a mesma ingenuidade de quando és mais nova. Bárbara ainda referiu que, de forma geral, os homens não têm jeito para lidar com a mulher de hoje em dia, moderna e independente. Isto em geral, calma, não estou a falar do Zé, sublinhou. Ainda sobre o tema das relações amorosas, a artista sublinhou que se entrega a 100% e que não se arrepende do que viveu até aqui. Acho que prefiro viver relações mais curtas, intensas e sinceras, 100% com paixão. Do que ter relações duradouras mas que sejam uma seca. Detesto coisas mornas. Detesto relações seca, detesto relações de aparência, dependentes. Leia também. Bárbara Norton de Matos relata a experiência de arrendar quarto em casa. Bárbara Norton de Matos indignada com multas de valores exorbitantes. Bárbara Norte de Matos indignada com um ponto de valor. Bárbara Norton de Matos indignada com um ponto de valor. Bárbara Norte. Obrigado.